A Giovana está terminando o curso de medicina veterinária. Ela acredita que sem a parte prática é impossível ser um bom profissional. Não vai ter o mesmo efeito um profissional que vai estudar à distância com leitura, parte teórica e não ter a parte prática. Sendo que um veterinário vai trabalhar no campo, ele vai ter contato com animal. A informação de que o MEC poderia autorizar o curso de medicina veterinária à distância trouxe preocupação para alunos e gestores da educação. Não só na medicina veterinária, mas em qualquer curso da área da saúde, é praticamente impossível se formar um profissional com conhecimentos, com competência, com habilidade mínima necessária para desenvolver as atividades da sua profissão na modalidade à distância. E é muito complicado você pensar na formação de um estudante em medicina veterinária que não tenha uma dedicação quase que integral ao programa. A grande questão observada pelos gestores e alunos do curso de medicina é justamente essa aqui que a Ana, que já é veterinária, está fazendo. Este animal teve que passar por uma cirurgia. Aqui ele teve o pelo raspado e agora ele está com um curativo que, certamente, daqui a pouco vai ter que ser retirado. Como é que um aluno que está estudando à distância vai conseguir fazer esse procedimento, passar por essa fase da prática que é tão importante no curso? Esses alunos acreditam que se o MEC autorizar o curso à distância, eles vão ser prejudicados. A gente tem hospital escola, tem fazenda escola e são certas coisas que não são supridas por um curso EAD. Eu acho que a prática é muito importante, é essencial. Não tem como ter um médico veterinário sem a parte prática do curso. É muito complicado. Estudar a matéria só teórica é bem mais rápido do que a prática. O assunto foi motivo de uma reunião no Ministério Público Federal entre representantes do Conselho de Veterinária, Psicologia, Enfermagem, Biomedicina e Fisioterapia. Ainda não temos médicos veterinários graduados nessa modalidade, mas se nada for feito, daqui a pouco teremos.